Portal Forrozão do Mateira Quero mais vovó, quero mais você aqui Quero mais vovó, quero mais você aqui Quero mais vovó, quero mais você aqui Quero mais contigo, quero mais dançar Quero mais vovó, quero mais você aqui 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 Quero mais vovó, quero mais vovó, quero mais você aqui Quero mais vovó, quero mais vovó, quero mais você aqui Quero mais vovó, quero mais vovó, quero mais vovó, quero mais vovó Quero mais vovó, quero mais vovó, quero mais vovó, quero mais vovó Apoi devagar, vem rebolando devagar Vem nessa coluna, esse balu que eu vou dançar Eu só quero dançar com você, amor Vem rebolando devagar, vem rebolando devagar Apoi devagar Boa noite Quero mais dançar, quero mais forró, quero revelação Quero mais você aqui Quero mais contigo, quero mais você aqui pra mim Nesse simbalo que eu vou dançar Eu só quero dançar com você, amor Eu só quero dançar com você, amor Ai, agência, ó Nesse simbalo que eu vou dançar Eu só quero dançar com você, amor Vem rebolando devagar também Vem rebolando devagar assim Quero mais você aqui 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 Se liga aí Mais um Eita, porração gostoso É do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O povo só é gostoso Com o ferrinho de mulher Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O povo só é gostoso Com o ferrinho de mulher Oh, não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher Oh, não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher Nome de distribuidor da Cia Com o ferrinho de mulher Vem rebolando devagar O povo só é gostoso O povo só é gostoso Quando eu começo a fugar Oh, não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher Oh, não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher Oh, não gosta quem não quer Portal Rodão do Madeira Você tá curtindo o Marcos Show TV de bar em bar A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso Do União Estúdio, gravando ao vivo Fica comigo no Balanço Vem Amor, vem cá Eu quero te mostrar O povo quer dançar com você Deixando, negando Dizer o quanto é bom Fazer essa galera descer Amor, vem cá Vem cá Eu quero te mostrar O povo quer dançar com você Deixando, negando Dizer o quanto é bom Fazer essa galera descer Nesse balo envolvente Nesse balo envolvente A mulherada tá gostando de mar Nesse balo tão contagiante De fazer Que faz toda essa galera descer É a tal do tche-tche-tche Tche-tche-tche Eu vou fazer Tche-tche-tche Só com você Tche-tche-tche Eu vou fazer Tche-tche-tche Só com você Tche-tche-tche Amor, vem cá Amor, vem cá Eu quero te mostrar Tche-tche-tche Tche-tche-tche Eu vou fazer Tche-tche-tche Só com você Tche-tche-tche Eu vou fazer Tche-tche-tche Só com você Tche-tche-tche Eu vou fazer Tche-tche-tche Só com você Tche-tche-tche Eu vou fazer Tche-tche-tche Só por você Portal Forrozão do Madeira Segura Ela domina o funk Ela gosta de pop Ela viaja no reggae E pira no rock Ela se amarra na geio No carinho zau É do som do David que tá internacional Mas quando toca o safadão Essa gatinha pira E filma pequim E começa a beber E quando tá com o ratatata Tuma pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho E desce até embaixo E desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo Já desce direitinho E quando sobe na cadeira Vim com o beira, meu irmão E desce até o chão E desce até o chão E quando sobe na cadeira E começa a rebolar E desce devagar E desce devagar Devagar, 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 devagarinho E desce até embaixo E desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Desce até embaixo Ela domina o pão, ela gosta de amor Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra na jaiô, no carinho esclavo É o som do David que tá internacional Mas quando toca safadão, essa gatinha pira E bebe uma tequila e tudo tá bebendo Ai que delícia, tá com uma pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho Lá desce até embaixo, vem desce direitinho Devagar, devagar, devagarinho Lá desce até embaixo, vem desce direitinho E quando sobe na cadeira, brincadeira meu irmão Lá desce até o chão, vem desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Lá desce devagar, vem desce, vem desce Vem devagar, 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 devagarinho Lá desce até embaixo, vem desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Lá desce até embaixo, vem desce direitinho 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 Eu não gosto de manhã, mas tô lá Todo dia a vida moderada Com a roupa apertada Tá que é contrapado Na pele bem suarada Ela é gaxi preto e pele Depois nós fica feio Dá uma rodadinha Eu ali na minha De óculos escuro Espera, ela começa Pega na alavanca e fica em pé Começa a pedalar Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce phong, 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 phong Polite essa menina Pega na alavanca e fica Sabe, sobe, desce, sobe, desce phong, 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 phong e baile Bonita essa menina Zabe, né, zobe, desce, çeca,~? Bonita essa menina Opa! Um mil gravações, o melhor de Manicolet Portal Forrodão do Madeira Isso é revelação do forró, CD Festa Vem me chamar, me enlouquece com o teu olhar Com o teu olhar, se te vejo Fico logo ao me arrepiar, ao me arrepiar Encantado, você fica me flertando ali, me flertando ali Dá um tempo, mas preciso saber bem de ti Não sei se vai rolar, demora acreditar que o teu amor É capaz de me fazer feliz Me acalma se eu te ver Preciso controlar meu coração Vem me chamar, me enlouquece com o teu olhar Com o teu olhar Se te vejo, fico logo ao me arrepiar, ao me arrepiar Encantado, você fica me flertando ali, me flertando ali Dá um tempo, mas preciso saber bem de ti Não sei se vai rolar, demora acreditar que o teu amor É capaz de me fazer feliz Me acalma se eu te ver Preciso controlar meu coração Oh não, oh não E atenção, amigão Vamos dançar CD Festas ao vivo Eita manzana, curtindo o CD Festas ao vivo Mãozinha, o gatinha patrocinando o CD Festas, viu? Galera, curti, viu? A luzão especial Segurando com o roteiro de manicureia Marquinho do forró Vambora, garoto Só tá saindo com a stop Eu tô sempre numa boa Com uma gata do meu lado Sou um cara de só que só ando apaixonado Na balada eu me divirto Se sai de madrugada Elas pegam no meu pé Fazem marcação serrada Tá demais Que beleza Na minha boca tá chovendo Só precisa Eu tô com tudo Tô numa hora em volta Só saio com a stop Só saio com a stop Eu me dei bem Sou um cara de sorte Só saio com a stop Só saio com a stop Eu tô com tudo Tô numa hora em volta Só saio com a stop Só saio com a stop Eu me dei bem Sou um cara de sorte Só saio com a stop Só saio com a stop Eu tô sempre numa boa Uma gata do meu lado Sou uma gata do meu lado Sou um cara de sorte Só ando apaixonado Na balada eu me divirto Se sai de madrugada Elas pegam no meu pé Fazem marcação serrada Tá demais Que beleza Que beleza Na minha boca tá chovendo Só precisa Eu tô com tudo Tô numa hora em volta Só saio com a stop Só saio com a stop Eu me dei bem Sou um cara de sorte Só saio com a stop Só saio com a stop Eu tô com tudo Tô numa hora em volta Só saio com a stop Só saio com a stop Eu me dei bem Sou um cara de sorte Só saio com a stop Só saio com a stop É a violação do forró A lozão especial Almoçada de Uruapiana Curtindo Portal Forrozão do Madeira Te beijei com tudo E tudo aconteceu E na multidão Era você e eu É coisa de outro mundo Eu levei você No disco voador Pra bem longe Pra onde o tempo parou É coisa de outro mundo Não faça Se perder de mim Eu quero você Pelo teu amor Eu vou até o céu Brinco com as estrelas Em lua de mel Pelo teu amor Eu mudo pro Japão Morro de desejo E vivo de paixão Pelo teu amor Eu vou até o céu Brinco com as estrelas Em lua de mel Pelo teu amor Eu mudo pro Japão Morro de desejo E vivo de paixão Te beijei com tudo E tudo aconteceu E na multidão E na multidão Era você e eu É coisa de outro mundo Eu levei você No disco voador Pra bem longe Pra onde o tempo parou É coisa de outro mundo Não faça Não faça Se perder de mim Eu quero você Pelo teu amor Eu vou até o céu Brinco com as estrelas Em lua de mel Pelo teu amor Eu mudo pro Japão Morro de desejo E vivo de paixão Pelo teu amor Eu vou até o céu Brinco com as estrelas Em lua de mel Pelo teu amor Eu mudo pro Japão Morro de desejo E vivo de paixão Te beijei com tudo E tudo aconteceu E na multidão Era você e eu É coisa de outro mundo Eu levei você No disco voador Pra bem longe Pra onde o tempo parou É coisa de outro mundo Não faça Se perder de mim Eu quero você Pelo teu amor Eu vou até o céu Brinco com as estrelas Em lua de mel Pelo teu amor Eu mudo pro Japão Morro de desejo E vivo de paixão Pelo teu amor Eu vou até o céu Brinco com as estrelas Em lua de mel Pelo teu amor Eu mudo pro Japão Morro de desejo E vivo de paixão Portal Forrozão do Madeira Vamos lá, menino! Volos perto do meu amigo Breno Produções Ai, bebê! Volos perto da galera Gil Maitá Montada do Ostenta Bar Patrôs de Leusa Galera que curta Márquico Show! Vem comigo, prima! Alô Por que você não me atendeu? Já tava, amor, preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fez um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Com tantas horas pra gente matar a saudade Oh, bebê! Oh, bebê! Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê! Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Do que de mim Ouvindo a Tepo Music Gravando ao vivo Desartida vai pro show Diferente Portal com o rodão do Madeira Vamos embora, meu irmão! Vou de volta mais uma vez pra galera curtir Certa reincia Oh, rumi, oi! E não de pausa, Santa Rosa Eu, pastor e Jãozinho Tamo junto mais uma vez, meu brother Travando tudo Paninho Produções Esse é moral Vamos embora Isso aqui é sucesso Essa vai ficar na sua mente A Jéssica tá louca Louca, louca Louca pra dançar Vem cheiro e rebolar A Jéssica tá louca Louca, louca Louca pra dançar Vem cheiro e rebolar Quando ela chega A Jéssica tá louca Não para de mexer A dançar e rebolar Quando ela chega A Jéssica tá louca Não para de dançar Pra mexer e rebolar Vem cheiro e rebolar Louca, louca Louca pra dançar Vem cheiro e rebolar Vem cheiro e rebolar Louca, louca, louca Louca pra dançar Pra mexer e rebolar A Jéssica tá louca Louca, louca Louca pra dançar Vem cheiro e rebolar A Jéssica tá louca Louca, louca Louca pra dançar Pra mexer e rebolar Quando ela chega A Jéssica tá louca Não para de mexer Pra mexer e rebolar Quando ela chega A Jéssica tá louca Não para de dançar Pra mexer e rebolar A Jéssica tá louca Louca, louca Louca pra dançar Pra mexer e rebolar A Jéssica tá louca Louca, louca Louca pra dançar Pra mexer e rebolar É pra todos ao vivo, menino Pra lançar e rebolar Pra lançar e rebolar Ano e Produções Gravando tudo Vamos por acudida a rei sear Por um e oito Isso é por razão do veradão, meu irmão Portal Forrozão do Madeira Vamos embora, meninos Aqui é sucesso, galera, é curtir Em nome de Pausa Santa Rosa E o parceiro de Osila, hein Esse é moral, menino Ano e Produções gravando tudo Tchau Especial, galera, com preço O parceiro Edson O parceiro Paulo O meu parceiro Alvinha, hein A equipe potência Vamos embora, meninos Só porque eu tô com nojo da carca Quem não quer me ver e me negar Só porque eu não volto nem a pau Tem que eu tô com nojo da carca Mas é só tu ligar pra mim Eu não desisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A perna fica panca A pessoa dá-me, vem fora na minha cama Mas é só você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Só pra você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Força e bom Os pessoal pra comunidade Paraíso grande Toda a galera que curte nós aí Meu parceiro B Meu parceiro Felipe Meu parceiro Daniel Tamo junto, hein Falou que eu tô com nojo da carca Quem não quer me ver e me negar Eu não parei um erro Só porque eu não volto nem a pau Levando a viva Mas é só tu ligar pra mim Eu não desisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A perna fica panca A tua saudade vem embora na minha cama Só basta você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Só basta você me ligar E eu concordo em ele te contar Chama no piseiro, vem No especial meus irmãos Vanderlei Meu irmão Zeca, hein Só curtindo nós aí, menino Vamos simbó, vamos simbó Arrondando o cavaleiro Portal Forrozão do Madeira Vamos simbó, menino Em nome de Balsa Santa Rosa Meu parceiro Josina Vamos junto, meu brother E vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite doa e ponto Aquele jeito pra gente se amar Eu sei que esse chavarra carente Pois já me falou Mas na verdade foi o que gostou Quando a gente fez do amor Eu tem medo de usar E quando der vontade Eu sinto saudade Me sinto carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sol para a sala Na rede armada E quando eu fui banheiro E depois do chuveiro Tô na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vem Vamos simbó, menino Os PSA do 180, meu parceiro É a personalização E se morar Vamos simbó Vão em um produção E gravando tudo E curtindo, curtindo as leis O Rúmio Vem para deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite doa e ponto Aquele jeito pra gente se amar Eu sei que você trabalha carente E o Rúmio me falou Na verdade foi o que gostou Quando a gente fez do amor Eu tentei o WhatsApp E quando der vontade Eu sinto saudade Se tiver carinho Vou lembrar da gente Mas eu vou Na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vamos simbó, menininha Nos PSA do meu parceiro Vitor E a galera do Paraisinho, hein Vamos junto, menininha Arrochando no forro, hein Chama, vem Portal Forrozão do Patrícia Revelação do forro, adverte Se for dirigir, não beba Mas se beber Beba com efeito Para curtir, menininha Eu vou tomar cerveja Eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo Dá um gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo Dá um gritinho que é pra me escutar Rubi Estúdio Gravando tudo Revelação do forro, você tem festa Vamos dançar Vamos dançar De segunda a sexta Trabalho pra danar Hoje tô de folga É dia de comemorar Eu vou é tomar uma Toma duas Toma três Não importa a marca Eu hoje quero ser preguês O seu táxi está Por favor, espere aí Porque mamãe dizia Se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja Eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo Dá um gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo Dá um gritinho que é pra me escutar Se você fala aí Eu tô nem aí O quê? Tô nem aí Se você fala Fala mal de mim É pra galera sacudir Sucesso já é ao Rio Ei, beiradão Alô meu parceiro A mãe da minha namorada Diz pra ela me deixar Porque eu sou cantor E não tenho nada pra lhe dar Diz que eu sou um rodado E não tenho casa pra morar Pego meu dinheiro Vou gastar no bar As suas irmãs me adoram Viva me divulgar No bairro onde moro Viva me cortar Falando mal de mim Só tá me divulgar Eu no meu canto Quero começar a cantar Eu tô nem aí Tô nem aí Se você fala Fala mal do Jair É tô nem aí Podem falar mais Seus beijos Tão me divulgando mais 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 Seus beijos Tão me divulgando mais Ô menino Se a veste não Fale bem, fale mal Mas fale em mim Pra rapaziada A boca tá chegando com a gente Esquitou Esquitou Tentaram me queimar Mas me deram mal Virei capa de revista Assunto nacional Sucesso no interior E agora na capital Sucesso no Brasil Até internacional Eu tô nem aí Tô nem aí Se você fala Fala mal de mim Tô nem aí Podem falar mais Seu beijos Tá me divulgando Mais Mais Seu beijos Tá me divulgando Mais Mais Tô nem aí Seu beijos Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Obrigado.